...prepararam a Alemanha para a guerra. Hitler era contra o Tratado de Versalhes, o rearmamento progressivo do Terceiro Reino e a instituição de serviço militar obrigatório, mostrando claramente seus objetivos expansionistas. Uma das primeiras atitudes dele foi a retirada da Alemanha da Liga das Nações, um organismo internacional fundado ao fim da Primeira Guerra Mundial para resolver litídeos entre os Estados. Os nazistas declaravam seu direito ao espaço vital, achando necessário para a formação da Grande Alemanha. Em 1986, a Alemanha liderou o Pacto Anticomente, aliando-se ao Japão contra o espacilismo soviético. A Alemanha era o seguinte, como uma resposta ao Sétimo Congresso da Internacional Comunista e recomendou aos partidos comunistas de todo o mundo a fazerem uma frente popular com socialistas e democratas contra o crescimento de regimes fascistas. França e Grã-Bretanha enxergaram nisso tudo um meio de conter o comunismo nas fronteiras soviéticas. Pensavam que esse conflito se limitava ao leste, possivelmente provocando a destruição da União Soviética. Mas não atingiria o Ocidente Europeu e seus impérios coloniais na Ásia e na África. Porém, os planos de Hitler se mostraram muito mais ambiciosos. As planos de Hitler aceitaram as reivindicações territoriais dos nazistas. Hitler conseguiu então remilitarizar a Renânia, na fronteira com a França em 1936, sem resistência, indo contra o Tratado de Versalhes. Em 1938, anexou a Áustria, após golpear o regime democrático, por conta do grande número de nazistas no país. No mesmo ano, exigiu os soldetos na Tchecoslováquia, dizendo que a maioria era alemã, em ameação de invadir caso não colaborassem. No Tratado de Munique, em setembro, ele atingiu seus objetivos. Em 1936, tropas alemães entraram em Praga e sentenciaram que Bohemia e Amarávia faziam agora parte de um protetorado alemão. O governo britânico mandou um alerta que, se a Alemanha fizesse outro avanço territorial, declararia guerra a ela, para assegurar a ordem internacional. Porém, já tinha sido criado o eixo Roma-Berlim-Tóquio, uma aliança militar para atuar contra qualquer inimigo. A Alemanha e a Itália reforçaram sua aliança com o Pacto de Aço. O encontro entre o ministro de Relações Exteriores da Alemanha e o ministro soviético foi uma surpresa, onde firmaram um pacto germânico-soviético de não-agressão, que incluía uma cláusula secreta de divisão da Polônia em casos de guerra, e estimulação do intercâmbio comercial. Assim, Hitler conseguiu invadir a Polônia e o regime soviético teve garantia de que não seria atacado, mas sim outros países. O governo imperial tinha controle dos militares. O Japão fez um ataque prematuro. O país foi posto de fora da corrida imperialista europeia. No momento, os japoneses queriam mais do que conquistar pontos estratégicos na Coreia ou na China. Eles queriam a Ásia. Em 1937, o governo japonês fez um ataque à China, que começou na Manchúria, levando até a conquista de Pequim, Xangai e Nanquim, que no final teve sua população massacrada com fuzilamentos de prisioneiros, invasões de casas, infanticídios e estrupos de mulheres. Em 1937, o Japão invadiou a Indochina. Como repressão, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas aos japoneses, barrando a venda de petróleo e aço. Com os fortes interesses econômicos no sudeste asiático, os estadunidenses não estavam dispostos a aceitar a concorrência com o Japão. O governo japonês decidiu enfrentar os Estados Unidos, mas não declarou guerra. Atacou a base militar de Pearl Harbor no Havaí em dezembro. Os caças japoneses afundaram diversos navios de guerra, e destruíram os aviões que se encontravam no solo, causando milhares de mortes. Apesar das dificuldades do combate com a Angra-Bretanha, na frente ocidental, Hitler pôs em marcha o plano para invadir a União Soviética, a Operação Barbarosa. O objetivo era explorar os recursos naturais do país, incluindo as áreas petrolíferas, e também o objetivo político-ideológico de destruir o regime comunista soviético. E em 1941, os nazistas invadem Moscou. E apesar das inúmeras mortes de soldados e execuções de civis, os soviéticos conseguem conter a invasão alemã. Os alemães abandonaram o plano de invadir a União Soviética, e concentraram-se na conquista do Cáucaso, devido a sua grande riqueza de petróleo e recursos minerais, industriais e agrícolas. A chamada Operação Azul foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. E em novembro de 1942, a contra-ofensiva do Exército Vermelho cercou os alemães e forçou a rendição dos soldados famintos e flagelados pelo inverno soviético. Após a derrota de Stalingrado, Hitler viu seu exército se enfraquecer ainda mais. E em 1942, o exército alemão não conseguiu resistir a um contra-ataque britânico no norte da África. Após a retomada da África, os aliados então partiram para invadir a Itália. Após a evasão, o rei italiano destitui Mussolini do cargo de primeiro-ministro e mandou prendê-lo em um abrigo secreto em Abruzos, no centro do país. O general que liderava o grupo favorável à paz assume e assina um acordo de trégua com os aliados, que gerou grande fúria para Hitler e os nazistas, que consideraram uma traição italiana. Os nazistas invadem a Itália e dominam Roma. E logo, resgatam Mussolini para recolocar um poder em Saló, cidade próxima a Milão. Mas o regime fascista estava definitivamente derrotado. Após ser adiado por diversas vezes, em 6 de junho de 1944, mais de 300 mil homens desembarcam na Normandia, no norte da França, dando início à libertação europeia do domínio nazista. E esse episódio ficou conhecido como o dia D. Com a retomada de Paris e de alguns outros países da Europa, a Alemanha estava cercada e o regime nazista se aproximava do fim. Desde a ascensão do nazismo em 1933, a situação dos judeus na Alemanha era desesperadora e pioraria muito nas áreas ocupadas, em especial no leste europeu. À medida que a Alemanha perdiu a guerra, a situação tornava-se ainda pior. A matança de judeus começou na Polônia em 1939, sendo sistemática na União Soviética após a invasão de 1941. A decisão formal de exterminar todos os judeus na Europa foi tomada na Conferência de Wansi, realizada em janeiro de 1942. Nela foi estabelecida a solução final para o problema judaico, o genocídio. Pouco a pouco, os guetos foram desativados e os judeus enviados a campos de extermínio, como o de Walschwitz, na Polônia, o mais conhecido deles. Nos campos, eram selecionados os judeus que após dias de viagem em vagões de trens de carga infectados, ainda tinham condições de trabalhar para a máquina de guerra alemã, inclusive nas fábricas de munições. Os demais eram enviados às câmaras de gás e seus corpos incinerados em crematórios. Na tentativa de iludir os condenados, os campos tinham um letreiro grande no portão principal onde se lia o trabalho Liberta. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos alemães, fato que ficou conhecido como o Holocausto. Eles não foram as únicas vítimas desse programa de extermínio. Cerca de 800 mil ciganos também morreram nos campos de concentração, além de inúmeros prisioneiros de guerras soviéticos, presos políticos, homossexuais e testemunhas de Jeová. O exército alemão reprimiu o levante judaico no gueto de Varsóvia, em 1943. Criado em outubro de 1940, esse foi o maior gueto judaico na Polônia, chegando a abrigar cerca de 400 mil judeus em condições de absoluta indigência. Em 1942, sua população caiu para 80 mil habitantes, já que muitos morriam de fome, frio ou por doenças, embora a maioria fosse sistematicamente conduzida aos campos de extermínio. O levante começou em janeiro de 1943 e só foi derrotado pelos nazistas em abril. A demora em reprimir o levante foi o vexame para a Alemanha, que em fevereiro havia perdido a batalha de Stalingrado para os soviéticos. No começo de 1945, a guerra estava definida a favor dos aliados. Hitler, doente e derrotado, recusava-se a abandonar Berlim, onde havia se refugiado no bunker da chancelaria. A notícia da morte de Mussolini, capturado e fuzilado em 27 de abril de 1945, sinalizava um desfecho trágico. O ditador italiano e sua amante, Clareta Petati, tiveram seus corpos pendurados de cabeça para baixo na principal praça de Milão, diante de uma multidão eufórica. Berlim era bombardeada diariamente pelos soviéticos. Diante dos avanços dos tanques pela cidade, até crianças da juventude hitlerista tentavam, em vão, combater. Em 30 de abril de 1945, Hitler suicidou-se com sua amante, Eva Braun, com quem se casara um dia antes. Os corpos do casal foram queimados nos jardins do bunker, seguindo a última ordem do ditador. Em 7 de maio de 1945, o almirante Karl Donitz, sucessor nomeado por Hitler, assinou a rendição incondicional da Alemanha. Após anos de guerra que levaram a um número exorbitante de mortos, em 1943, na Conferência de Teherã, no Irã, as potências aliadas começaram a planejar o destino do mundo, incluindo a divisão territorial do inimigo. A Alemanha derrotada foi dividida entre as potências inglesa, estadunidense, francesa e soviética, enquanto a República Soviética ganhou direitos sobre a Estônia, Letônia e Letônia. Neste mesmo período, houve a necessidade da criação de uma nova organização que se alasse pela paz mundial, e que fosse mais eficaz que a Liga das Nações. Então, em 24 de outubro de 1945, surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, que três anos depois, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, ao mesmo tempo que a ONU era criada, ocorreu a Conferência de Iltá, na Crimeia, e de Potsdam, em Berlim, que decidiram a desmilitarização e a democratização da Alemanha recém-derrotada. A Cidade de Iltá e Letônia Obrigado.